e fala pessoal tudo tranquilo estamos com mais um vídeo do canal tnf vídeo de hoje aí a gente vai abrir o pé que aí acho que duplo 85 mais se eu não tô enganado e antes de ir com o vídeo mano já sabe se é novo aproveita se inscreve no canal lembrando aí que nós temos aí nosso grupo vip de trade se você quiser aprender a fazer o trade eu passo dicas ali de quais cartinhas tão boa para investir o grupo vip é bem baratinha mensalidade e o link tá descrição desse vídeo só chamar lá que eu explico melhor como funciona beleza manos e se você quiser comprar coisa indica o trabalho do pessoal da safe coins o melhor lugar para comprar suas coins lembrando que várias pessoas aqui do canal já compraram coisas com eles e tudo sempre certinho beleza manos link na descrição desse vídeo bora lá galera vamos mais um vizinho ó para quem ainda não conseguiu fazer aqui né é esse objetivo aqui na verdade ficar só por um dia ainda daria na parte da manhã para fazer ainda para quem ainda não fez eu fiz aqui três gols de chute colocado com o jogador do uruguai tá que é o misterioso aqui o país misterioso acredito que essa altura que eu tô gravando esse vídeo a maioria do pessoal já fez mas para quem ainda não fez é assim que se faz em qualquer modo só fazer três gols de chute colocado com jogador do uruguai e a gente pega aqui um pack de dois jogadores 82 também é ontem galera eu comecei a fazer eu já tinha falado para vocês que tinha começado a fazer é a evolução não perdão tava tinha começado a fazer o de medo sala né e agora a gente deu uma pequena avançada no de medo falar e teve por que que eu não comprei uma carta informe dele no mercado que era mais barato que o dme galera simples porque o dme eu consigo fazer a custo zero ou quase toda custo zero já uma carta informe no mercado a gente teria que comprar ele de qualquer jeito então não seria barato para comprar para comprar no mercado tá então tem todo esse detalhe a gente não vai gastar nada para fazer ou quase nada falta só cinco de mesa aqui eu já fiz o mais caro né embora os outros de mês que tá faltando eles são de mesa intermediária né falta um elenco 85 285 um elenco 86 né 286 na verdade são 386 e 285 para encerrar não é barato mas eu acho que até o final do espiral dme a gente consegue concluir e fazer a gente ainda tem 12 dias para concluir vamos para o nosso pack open do de cada dia né será que a gente consegue tirar uma carta do evento no dia de ontem tirou a cartinha do canselo né não era do evento é mas era um evento anterior que acabou voltando em pecs e eu ainda sigo o pessoal sem tirar nenhuma cartinha sequer né é desse evento que saiu aí novo né então quem sabe agora aí com essa dupla 85 mais aí mande para gente uma coisa que eu não tô curtindo galera é essa lezeira essa lentidão que é esses menudo aí cara só que realmente é muito triste e não tem o que fazer mas não importa se a internet é bom não é se você tá na nova geração na antiga geração quando eles querem deixar lento mesmo mano vai ficar lento não tem que fazer deixa eu só ver aqui qual é o pé que nós temos também o atleta né da UCL ou mas tanto masculino quanto feminino né jogadores herói hero aí para abrir também que foi quem comprou a versão antecipada do jogo tá e aqui nós temos dupla 85 eu vou começar com esse pé aqui porque ele é um pé que a gente sabe que não vai vir nenhum repetido então a gente pode partir depois por os demais beleza e se você comprou a versão antecipada já sabe deixa aí para a gente saber quem foi que vocês tiraram maninhos vamos lá x da massa apertado pelo menos tomara que seja um utilizável aí vamos lá isso ajuda a gente vamos ver tá onde a pelo amor de Deus Estados Unidos não tem como ser bom mano ah não e aí tu não fez isso comigo Bisley 86 ah não mano ah não e aí não dá aí aí pô tá de sacanagem comigo eu acho que esse é o sentimento que a maioria do pessoal que pegou a versão antecipada tem mano a gente não pode comprar a versão antecipada achando que aqueles pecs que vão vir vai vir jogador bom porque nunca vem mano a maioria das vezes não vem tá não que o jogador seja ruim não é ele até não é ruim mas ele é de uma liga ruim que é a liga da Holanda 3 de drible 4 de perna ruim dá para usar de lateral esquerdo né ele não tem cabeceio muito bom mas se botar uma cartinha de sombra ele melhora a parte defensiva ou carta de âncora mas olha lá força dele ruim a combatividade dele ruim ou seja ele é um jogador ruim mas não é um jogador bom é um jogador bem bem mais ou menos digamos assim para essa altura do game já não serve muito mais tá já travou tudo de novo nem tem no mercado acho que não dá para olhar vamos ver se aparece alguma não apareceu no mercado ainda mas enfim mano não é um cara que eu vou utilizar nem banco acho que vai pegar no meu time talvez possa até testar no lugar do menino mas dificilmente eu acho que vai jogar mais do que o menino é fica aí nossa pequena frustração já de arrancada no vídeo vamos ver o que que mais aí manda para a gente é o mesmo muito lento não e aí pessoal do jeito que tá lento esse menu demais eu vou fazer o seguinte assim que liberar aqui eu vou abrir o pé que 85 mais eu vou vou encerrar o pé que não vai ser um vídeo muito longo porque infelizmente mano não adianta mano vai ficar travando hoje não não é o dia para nós aqui vamos lá no duplo 85 vamos ver quem sabe agora vou mesinha caprichei pelo menos aqui manda o evento e vamos ver vamos ver nossa que demora mas e é comum ainda por cima se for levandovski tá valendo ele mesmo né a qual é mano nem passei o levandovski mano duplo acalte pelo menos tá bom ederson e a jogadora aí o ederson acho que até será que eu tenho ele repetido vamos ver já ajuda lá no de medo do salá mano olha aí já vai ajudar poder medo salá a mesinha capricha vamos vamos lentidão ajuda a gente e eu não tenho nenhum dos dois vamos ver se a gente abre mais um então se não demora muito eu abro mais um pezinho ali dos 580 mais e vamos aí caprichei zinha a nossa senhora mano é muito triste mas isso aqui tá me deixando já desanimado já é impressionante a lentidão mas o vídeo vai ficando por aqui infelizmente não tem muito o que fazer tá travando demais eu queria abrir mais pecs mas não vai rolar mas eu vou abrir esse último aqui e aí amanhã a gente traz mais um vídeo aí se melhorar um pouco a nossa internet ou aí melhorar esse menu lento deles a gente abre mais pecs vamos ver é informe pelo menos eu acho né pô tá valendo se for informe tá bom pelo menos ajuda para fazer o opa não é informe nada é do evento mano eu sei que esse jogador não vale muito acho que é o mínimo do mínimo é o cluster mas pelo menos a gente tirou uma cartinha eletrizante tá bom e no pior pequezinho né que é o 580 mais vamos ver o que mais aí mandou nesse peque para nós vamos ver vamos e aí zinha não é possível não vai carregar nunca e aí tá aí galera vídeo hoje vai ficando por aqui tiramos o primeiro jogador eletrizante brigadão pelo apoio de sempre tamo junto ou o primeiro jogador thunderstruck né um abração do tnf deixa nos comentários quem vocês tiraram tamo junto e até o próximo vídeo manos fui tchau tchau